fazer a tiragem. O que vocês acham de uma tiragem sobre as eleições do dia 30, né? Vamos ver o que vai sair aqui no tarô. Eu vou tirar uma carta para o Bolsonaro e outra carta para o Lula, tá bom? Então, a primeira carta será para o Bolsonaro, tá bom? Então vamos lá, deixa eu aqui tirar, baralhar aqui mais um pouquinho, né? E aí, se você gosta de tarô, você já se inscreve no canal do YouTube, Anael Cairós, tá? Lá vamos desenvolver o estudo de tarô esotérico, tarô com cavala. E vamos aqui tirar a nossa primeira carta para o Jair Bolsonaro, né? Vamos lá. Bom, Sete de Espadas, o Lamento de Ísis, né? Já é uma carta, assim, difícil, né? Uma carta que tem muito a ver com transgressão, tentativa de transgressão da lei, mas ao mesmo tempo que é pego no flagra, né? Então, Sete de Espadas tem muito essa história, né? De você acabar entrando em conflito, né? Sair perdendo, né? Vário de moto no fundo. Bom, agora vamos tirar a carta para o presidente Lula, né? Porque é 30. A Rainha de Espada, a Senhora da Vingança. Olha como é interessante, né? Então, a Rainha, por ser um arcano da corte, ela fala de algo que está bem mais desenvolvido do que um arcano numerado, que no caso aqui é o arcano Sete de Espada, né? Então, a Rainha de Espada é aquela Rainha que vai dar o troco. É aquela Rainha que diz, olha, agora chegou o seu limite. Agora chegou a minha vez, né? E mostra uma certa maturidade do uso da palavra, do uso da eloquência, né? Do uso do discurso, né? E tem um discurso afiado, né? Tem um discurso bem preparado, né? Eu tinha feito uma tiragem também sobre as eleições que tinha saído o rei de paus para Lula, o que faz com que a gente pense que sim, haverá uma vitória do presidente Lula. Presidente, já estou chamando ele de presidente, mas uma vitória difícil, né? Uma vitória bastante difícil, né? Então, esse segundo turno a gente percebe que saiu o naipe de espada, né? Então, o negócio está realmente uma disputa, uma polarização, mas o presidente Lula vai vencer, vai dar a vingança. Aqui eu me lembro muito, me remete muito a essa questão da ruptura do sigilo de 100 anos, né? Que ele fala e tal. Mas, enfim, é isso.